Poderosa simpatia chorando nos meus pés, minha amiga! Sou a Poli e vou te ensinar uma poderosa simpatia que vai mexer totalmente com o sentimento da pessoa amada, fazendo ela vir te procurar rapidamente. Mas antes disso, deixe o coraçãozinho pra mim, não custa nada. Comenta pra mim de onde você tá me assistindo, porque é muito importante. Compartilha esse vídeo com quem precisa e gratidão imensa por você me seguir, pois assim você não irá perder nenhuma dica aqui do espiritual. Minha amiga, vou te ensinar uma poderosa simpatia, a verdadeira chora nos meus pés, aonde que a pessoa irá sofrer por não estar perto de você, irá sofrer por não entrar em contato, e isso irá fazer ele vir e entrar em contato rapidamente, tá ok? Ó, pra essa simpatia você vai precisar de uma fitinha vermelha, ou linha vermelha também serve pra essa simpatia, vai precisar de canela em pó, cravo da índia, um prato branco, tem que ser branco, tá bom? Duas velhinhas brancas, não pode ser de outra cor também, tem que ser branca, e açúcar cristal, tá bom? Açúcar cristal, nada de açúcar refinado, açúcar cristal, tá bom? Minha amiga, você vai pegar uma folhinha branca de sulfite, branca, sem azuis, sem linhas, sem pauta, sem nada, vai escrever o nome do fulano, tá bom? O nome do dito cujo, completo com a data de nascimento. Ai, Apolo, eu não sei o nome completo da pessoa, coloca somente o primeiro nome que você sabe, tá? O importante é você mentalizar nessa pessoa sofrendo, chorando, desesperado, querendo vir te procurar, tá? Essa simpatia é uma simpatia muito forte, mas vai precisar totalmente da sua fé pra gente alcançar aquilo que você deseja perante a magia, tá bom? Escreveu o nome dele completo com a data de nascimento, ou o primeiro nome, mentalizando, você vai pegar duas velhinhas brancas, tá? Duas velhas brancas, e vai escrever do pavio pra base o seu nome completo com data de nascimento. Pode pegar uma caneta e escrever, tá? Porque não vai ficar arriscado, vai ficar simplesmente marcado. É o que a gente precisa, que a velha fica marcada com o seu nome, com a sua data de nascimento completo, tá? Feito isso numa vela, você vai pegar a outra vela, com a faquinha, com todo cuidado, você vai descascar essa vela, criando um novo pavio, tá? Vamos criar aqui um novo pavio. Pode jogar o resto de cera aqui no prato mesmo, onde você vai usar, não tem problema nenhum. É até melhor, porque faz parte da sua simpatia. Aqui, ó, tá aqui um mini paviozinho, não tem problema, tá? Se ficar curtinho, se ficar mais longo. O importante é que tem que ter dois pavios nessa vela. Feito isso, você vai pegar a caneta de novo e vai escrever o nome da pessoa amada, tá? Ou o nome completo, ou o primeiro nome. Coloca o que você sabe, o importante é você mentalizar naquilo que você deseja perante a sua magia. Tá aqui. Você vai pegar, minha amiga, e vai colar as duas velas. O que você escreveu, que tem dois pavios no nome da pessoa amada, ela vai ficar assim, atravessada, criando uma cruz. A cruz vem simbolizando sofrimento, tá? Angústia. Por isso que essa simpatia chama Chora nos meus pés. Você vai pegar e vai colar essas duas velas, tá? Se quiser, pode fazer um cortezinho aqui, ó, pra vela poder encaixar melhor, porque assim vai ter menos trabalho pra você tá colando. Tá aqui, ó. Tá colado, não tá? Essa fita vermelha, minha amiga, você vai pegar e vai trançar ela no meio, pra dar uma volta de cada, tá bom? Aí, Apolo, por que o vermelho? O vermelho simboliza o amor, a paixão, a sedução, porque essa simpatia, a gente quer mexer com o sentimento da pessoa amada, fazendo ela sofrer, se ela não vir te procurar. Aí você pega, pode dar um nozinho só, não tem problema. Tá aqui, ó. Correto? Você vai pegar essa vela e vai colar ela aqui, e sempre mentalizando, minha amiga. Imagina a pessoa chorando, a pessoa não conseguindo comer, não conseguindo dormir, não conseguindo fazer nada, nem trabalhar, nem nada, se não vir te procurar, porque a intenção é essa, é mexer com o sentimento da pessoa, mas como eu falei, a sua fé tem que estar inabalável naquilo que você deseja perante a sua magia. Pega o nome do dito cujo e vai colocar aqui embaixo, no prato, do lado da vela. Feito isso, você vai pegar o açúcar e vai despejar o açúcar. Tá? Uma quantidade considerável que tampa o nome dele. Aqui, ó, colocamos uma quantidade considerável, pode pegar uma colherzinha, acertar o açúcar, tem que ter capricho, tem que ter amor para realizar qualquer tipo de magia para que ela tenha poder em relação ao que você deseja. Feito isso, cravo da índia, não tem quantidade certa, é colocar uma quantidade considerável rodeando, tá? O cravo, a canela são elementos fundamentais para realizar qualquer trabalho amoroso. Aqui, ó, uma quantidade considerável. Canela, bastante canela, para essa pessoa ficar louca, sofrer, chorar, se ela não vir te procurar. Você vai fazer muita falta na vida dessa pessoa e ela vai perceber isso. essa simpatia, uma simpatia muito poderosa, tá? Que tem que ser realizada com bastante fé, bastante carinho. Quer jogar um pouco de canela na vela? Pode jogar também. Não tem problema, é bom. Como eu falei, tenha amor, tenha carinho com a sua magia, para a sua magia atender os seus pedidos. Feito isso, meu amigo, você vai acender as velas e pedindo aquilo que você deseja, acende a vela e fala o seu nome, eu fulana de tal, nascida num dia tal, desejo que o ciclano de tal venha me procurar com bastante amor, com bastante desejo, que ele sofra por não estar junto a mim, que ele sofra por não estar entrando em contato comigo, quero mexer com os sentimentos dele em relação a mim. Sua simpatia está feita. Você vai pegar esse pratinho e vai colocar no alto, tá bom? No alto do armário, no alto do armário da cozinha, qualquer lugar no alto, de menos em cima da geladeira, pois a geladeira pode trazer frieza para o seu relacionamento, é o que a gente não deseja, tá bom? E vai deixar queimar, minha amiga, tá? E vai deixar queimar. Terminou de queimar, acabou tudo? Pega, recolhe tudo, tá? Coloca uma sacolinha, vai numa praça, num gramado, ou um pé de uma árvore, tá? Despeja o açúcar e a canela, o resto da vela que sobrar, o prato você pode levar para a sua casa, lavar e retiulizar de novo. Essa simpatia pode ser feita em qualquer horário, em qualquer dia, em qualquer lua. O que vai depender daqui é do seu capricho, do seu amor, de estar fazendo essa simpatia e da sua fé, acreditando naquilo que você está fazendo, tá? Que eu tenho certeza que essa simpatia vai trazer o seu amado de volta, correndo, rastejando, sofrendo e chorando aos seus pés. Gostou da dica? Então vai logo me seguindo, minha amiga, para você não perder nenhuma dica aqui do espiritual. E se você deseja uma consulta personalizada, uma consulta bem explicativa, através do baralho cigano, junto da minha companhia, você pode entrar em contato comigo pela minha bio, o link que está na minha bio, e agendar o seu horário comigo. Vai ser um prazer enorme estar falando com você e te orientando de modo espiritual. Sou o Apolo e nos vemos no próximo vídeo.